Certo, rapazes. Darei a voz à opinião sincera do Barba Negra. Perguntar-se este novo capitão pode prometer-vos uma vida de prêmios, saques... e aventura. Sim. Pois dentre todos os cavaleiros afortunados navegando nestas índias ocidentais, ele se encontra entre os mais espertos. Houve um tempo em que eu pensei ser o mais mortal carrasco destes mares. Mas este homem... é um cão temível que se alimenta de confusão e desordem. Já ouvi-lhe cuidar todos no convés de um dalião espanhol como se não fosse nada. Lutando como um demônio disfarçado de homem. Ele é astuto. Sabe seu caminho por entre todas as rochas e fendas destas ilhas. Então, se é fortuna e aventura que buscais, o capitão Edward Kenway é vosso homem. Apenas... não se meta com seus assuntos pessoais. Pois há mais mistério neste homem do que até eu ouso perguntar. Hui! Ánhemaro Aplica Pécupole Algo Ánhemaro Forolento Vencemos Emprést Orange Palanta Veja O que é isso? O que é isso? Segurem-se! Está conosco! Já consegui esver? O que é isso? Outro inimigo! Tudo! Pronto para cuspir, Senhor! Tudo! Estamos prontos, Senhor! Tudo! Mais vela! Acorda, vela! Disparem com tudo o que temos! Fogo! 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 Pronto para atirar, Senhor! Leva-nos para perto, Gamray! Nós podemos atacá-lo! Fogo! Está afundando! O baiol! Está subindo! Apague as chamas! Deixe esse cão miserável! É perigoso! Edward! Hã? Ser corsário é perigoso! Não pagaria tão bem se não fosse! Por que não navegar com a marinha? Ganhar um bom ordenado? Responder a cavalheiros? Aos diabos com os cavaleiros da marinha! Para cada xilin que ganhei, o capitão recebeu 600! Fortuna nenhuma se faz assim! Não é preciso uma fortuna! Não é questão de necessidade, Caroline! Eu quero uma comida que não me adoeça! Quero paredes que segurem o vento! Quero uma vida decente! Por quanto tempo te ausentarias com esses corsários? Um ano, talvez! Dois no mais tardar! Tudo bem! Não mais que dois! Me prometa! Tchau! 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 Foi bom para ti também. Havana... Tenho que ir à Havana. Ora, é só construir outro navio para nós, não é? Eu posso pagar. Não é isso que os piratas gostam de ouvir. Sem escudos. Continue. Vai me ajudar ou não? Tu não tens esse ouro contigo agora, não é? Piratas, filhos da puta! Estou logo atrás, seu desprezível. Vamos, amigo. Começamos com o pé esquerdo. São cem léguas ou mais até Havana. Caminhas essa distância? Amém. Tchau. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. 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 Esta espuna me servirá muito bem. Vamos lá. 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 Oh, Deus. Oh, Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Levai meu açúcar, levai se quiser! Ah, ah, eu posso pagar, o que quiser de... Oh, Deus, oh, Deus! Levai meu açúcar, levai o que quiser! Pela graça de Deus, Senhor, me salvaste, meus agradecimentos. Isso é o seu? É minha embarcação, sim, mas... Ah, aqui já sou pobre capitão, e eu não possuo arte de navegar. Serei eu o piloto, não se preocupe. Tu não pretendes fugir do meu navio, pretendes? Chama-me Duncan. Qual o seu nome, amigo? Stead, Stead Bonnet. Bom, Sr. Bonnet, que isso fique entre nós. Mas estou aqui por uma incumbência secreta de Sua Majestade, o Rei, que Deus abençoe, e preciso chegar logo à Havana. Ah, que alívio, Senhor. Havana é também meu destino? Nossos caminhos se cruzam? Aliança natural, vejo. Ah, é assim, me deixas aliviado, Senhor. E pensar que eu julguei um pirata quando apareceu. É mesmo? Sim. Tu tens uma maneira em comum de se portar. Rápida e fácil, se lhe permite. Assustaste-me. Mas, no final das contas, acho que esse foi um dia a size fortuito, não é mesmo? Sem um barco a remo, temos que tenhamos que nadar até o navio. Dificilmente a pior coisa a acontecer. Mostra, é difícil. Eu deveria ter tirado o casaco. Bem-vindo a bordo, Duncan. É uma escunda modesta, porém adequada para meus designios. Transporte de cargas da minha plantação e similares. Ela servirá. O vento está forte agora. Mudemos para a vela cheia, sim? Ah, sinto a força do vento em meus cabelos. Encontro no cheiro do mar um bem-estar reconfortante. Ah, um forte odor de possibilidades. Uma visão otimista das coisas, amigo. Estamos realmente com tudo agora, não é? Aqueles marinheiros estavam de veras agitados com a ideia de piratas vagando por essas águas. Supõe que seja um perigo real? É possível. Mas a maioria dos piratas espreita o canal de barra-vento entre Cuba e Espanhol. Não entendo, sim. Um estreito agitado aqui. Mas verdade seja dita. Eu não deveria me preocupar com emboscadas de piratas. Meu navio é pequeno e não porta nada de imenso valor. Cana-de-açúcar e seus derivados, laço, rum, esse tipo de coisa. Não há pirata vivo que daria as costas a um barril de rumo. Bem, sim. Suponho que seja verdade. Tu és um marujo nato, Duncan. Fiz uma coisa ou outra no Leme algum tempo atrás e dois anos antes no mastro como corsário. Por meus filhos, se me permite, sua vida parece grandiosa. Tão carregada de aventuras. Que maravilha. Já vi minha cota de estranhezas, de fato. Esplêndida obra, muito promissora. Certo, devagar agora. Pronto. Que bom que voltou. Bem, bons números. Vamos ver se não quebramos seus miolos. Preciso que você vire sua cabeça e olhe para essas luzes. Olhe para cima. Isso. Para baixo. Vamos indo bem. Vamos levantar? Bom, então este é o projeto amostra 17. Antes de começarmos, você vai precisar disso. Pronto. Testando, testando. Um, dois, três. Alô. Bonjour. Vocês bom? Funcionando? Tudo bem. Vamos dar um passeio. Seu arquivo diz que você já fez pesquisa sobre memória. Mas não é esse ponto que é surpreendente. Você é notável. Os fluxos de dados são estáveis. Como esse prédio é bonito? Não sei. Ele realmente espera encontrar um ancestral que viveu no Japão feudal. Impressionante, né? Este prédio está há pouco menos de seis meses de pé. Mas Abstergo Entertainment é um estúdio já há alguns anos. Desde 2010. Eu acho que a avó materna Lilian... Talvez tenha visto o Liberation. Foi o primeiro título com a tecnologia Animus. Bem, foi só a ponta do iceberg. Logo, vamos inaugurar servidores comerciais do Animus para todo mundo curtir. Eles vão oferecer experiências passivas, é claro. Versões editadas da história real. Mas só as partes excitantes. E acreditamos serem encontrados o tema perfeito para o nosso primeiro longa virtual. Piratas caribenhos. É aí que você entra. Só vai levar um segundo, ok? Obrigada, Nancy. Um bom dia. Se bom, você está pronta? Magnífico. Obrigada. Isso é pra você. Nossa principal ferramenta. Seu comunicador. Liga e dê uma olhada. É bem bacana. Tchau, treatments para o nosso todo. Tchau. Tchau. Amém. 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 Está vendo o sinal sem fio piscando? Você está conectado ao elevador. Deixarei você fazer as honras. Estamos indo para o estúdio da amostra 17, segundo andar. Tudo pronto? Vamos. Ora, assinei o chefe Olivier Garnot, nosso CCO. Vou lhe apresentar. Olá. Olá, Mélanie. Tudo bem? Bem, obrigada. Já conhece? A nossa nova contratação começou hoje. Ainda não. Bonjour. Qual o projeto? A amostra 17, a linha Kenway. Raitan, Connor... Eduardo, o pirata. Marujo! Que empolgante. Bem-vindo a bordo. Mélanie, podemos conversar no seu escritório rapidinho? Só vou deixar tudo pronto por aqui. Nos vemos em cinco minutos. Se bom. Foi um prazer. Então, este é o andar da amostra 17. Estamos mergulhando nas memórias de um doador bastante generoso, Desmond Myers. Estamos pegando as melhores coisas do DNA dele para, com sorte, um dia criar algumas experiências fantásticas a partir do que encontramos lá. Esse par de pernas é John, um dos magos em TI. Ele só está consertando algo para você. Consertar, não. Calibrar. Calibrando, certo? E aqui estamos. Na sua estação de trabalho, Animus. É toda sua. Então sente-se, relaxe e consiga alguns bons momentos para nós. Se precisar de dicas ou informações, não se preocupe. O Animus já vem programado com programas tutoriais. Volto aqui mais tarde. Boa pirataria. Bem-vindo ao Animus Omega, a ferramenta de pesquisa de memória ancestral da Abstergo Entertainment. Em caso de dúvidas, comentários ou apreensões quanto à operação de seu console Animus, contate sua supervisora de projeto, Melanie Limay. O registro faz parte do projeto amostra 17. Seu objeto primário de pesquisa é Edward James Canway, nascido em 10 de março de 1693 em Swansea, país de Gales. Calibragem concluída. Sinais normais. Todos os sistemas ideais. Transmissores extra-neurais ativados.